Abertura Notícias do desporto Realizaram-se durante este fim de semana As partidas a contar para... Outubro Tempo da chuva que vem e cai mais forte Abertura Tempo da noite, senhoras e senhores Que estamos... Abertura O novo chefe de Estado zambiano, Frederico Chiluba, é o novo presidente do grupo parlamentar do MPLA. Na abertura da terceira parte do Telejornal, os números do Luto 2. Boa noite. Chegamos para o Telejornal. O governo angolano defende a transparência. O governo angolano defende a transparência. Boa tarde. A atualidade começa agora na televisão pública de Angola. Boa noite. Boa noite. 11 de janeiro de 2022. Acompanhe a seguir os destaques. Taxistas suspendem greve e optam pelo diálogo na capital. Boa tarde. Começou a ver as notícias no canal de todos os Angolano. Boa noite. Boa noite. Ora, viva. Boa tarde. Já chegamos para informar na televisão de todos os Angolanos. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto